Tô robinho de louco, roubando flores pra sentir seu cheiro Sinto o cheiro do seu coco, vou te levar pra marolar O posto nova e praia altinha, gente, boi água de coco Veja bem, meu bem, a gente se perdeu Veja bem, meu bem, ainda sou só seu Eu ainda espero, e agora eu só quero Um músico pra poder aliviar